Eu não conheço de nenhuma vovó defendendo o doutorado, vocês conhecem? Pois é. Eu divulguei Midori na lista de professores titulares da Escola Paulista de Medicina e a reação foi, uau, que legal, fantástico, que bom, maravilha. Acho que sou a mais velha, né? Não, é que você... É um novo paradigma, né? Muito bom, parabéns. Mas, não, eu só queria saber, a professora Sueli está aí, está com o áudio ligado? Para que ela tenha oportunidade também de participar da maneira que ela achar melhor? Mas acho que ela não está com o áudio ligado, né? Não, ela não está com o áudio ligado. Bom, então... Rubinho, eu tenho uma dúvida. No final da minha apresentação, eu já faço os agradecimentos ou aguardo? Você tem liberdade para fazer como quiser, pode agradecer e depois se agradece de novo aquelas pessoas que estão te examinando, mas os agradecimentos às outras pessoas você pode fazer. Não precisa agradecer ao orientador, nem co-orientador, mais do que dizer obrigado. Mas fica à vontade de falar o que você quiser. Obrigada. Tá bom. Não sei se a Joelma já está aí. Foi a primeira a chegar, irmão. Bom dia. Ela está lá. A Joelma está com... Um dos nomes de guerra dela é Centro de Estudos de Oftalmologia, então... Joelma, bom dia. Podemos começar, Joelma? Pode, pode sim. A professora Sueli mandou um chat que ela está com o fone funcionando, mas não o microfone. Então, professora, fique à vontade de participar. Se tiver sem o microfone e quiser mandar alguma mensagem para o chat para nós. Então, acho que a gente pode dar início, né, Joelma? Sim. Então, tá bom. Então, oficialmente, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos e considerar aberto a sessão de defesa de tese da aluna Midori Ozaki, com o título Avaliação da Dinâmica do Piscar, dos Movimentos Palpebrais Anômalos e do Músculo Orbicular Óculo e Impaciente com Espasmo Hemifacial. É uma tese que eu fui orientador e teve como co-orientadores os professores Antônio Augusto Velasco Cruz e Sueli Kazui Nagahashi Marie. Modernamente, parece que não se usa mais a palavra co-orientador, porque dá a impressão que o co-orientador é menos do que o orientador. Então, eu prefiro realmente que todos vejam essa tese como a professora Midori tendo tido três orientadores. Sem dúvida, a participação dos outros dois, Antônio Augusto e Sueli, foi muito importante e eu aproveito para agradecer a ambos o envolvimento nessa atividade supra-departamental e multi-institucional, que, aliás, caracteriza o percurso da doutora Midori Ozaki. Eu queria agradecer muito também às professoras Ana Estela Santana, Ana Rosa Pimentel Figueiredo, Silvana Arteoli Schellini e Suzana Matayoshi por aceitarem fazer parte desta banca. É uma grande alegria ter uma candidata sendo arguida apenas por mulheres. É um avanço na nossa universidade que precisa sempre ser lembrado para ser expandido. A minha universidade vê com alegria que das seis pessoas que estão agora disputando a posição de reitor e vice-reitor, das seis, cinco são mulheres, apenas um homem. E essa mensagem tem que continuar a ser reforçada de todas as maneiras. A gente precisa batalhar muito pela inclusão feminina, cada vez maior, nos níveis maiores da universidade, do poder da sociedade, e também a gente batalhar pela inclusão mais geográfica do Brasil. Então, eu passo a palavra à candidata para fazer a sua apresentação e, em seguida, teremos as arguições. Midori, fique à vontade. Se, por acaso, caiu o sistema internet seu e de qualquer um, não se preocupe, a gente está acostumado com isso. O tempo fica controlado e qualquer anomalia técnica é absorvida sem problema nenhum, tá bom? Obrigada. Então, acho que podemos iniciar. Você tem alguma coisa a falar antes do início? É, eu gostaria só de comentar que ontem atualizei o meu computador e, simplesmente, o PowerPoint sumiu. Então, eu estou no computador da Tami, se, por acaso, cair, ela vai me ajudar, porque não estou acostumada com esse computador. Isso faz parte das emoções cirúrgicas, que vocês todos estão acostumados, tá certo? Quando é um candidato e vem dar a cirúrgica, ele está mais acostumado com isso do que com o pessoal da área básica. A gente está sempre acostumado a problemas de todos os lados. Então, fique tranquila, tranquila. Tá bom, então, acho que você pode compartilhar a tua tela primeiro. Tá. É um novo paradigma, até porque a doutora Midori Osaki já foi convidada e aceita para fazer um pós-doc na nossa universidade. E a filha dela vai ser uma das orientadoras do pós-doc da mãe. Veja que coisa bonita. Poxa! Por enquanto, eu estou vendo só o Japão. É isso que você quer ou você vai botar uma tela? Um momentinho só. Problemas técnicas. Agora está perfeito. Está perfeito, Midori. Acho que você pode, então, iniciar quando você quiser. Muito obrigada. Eu vou desligar o meu microfone. Sugiro que todos façam o mesmo para evitar eco. E aqueles que também... Saiu de novo. A tua tela sumiu, Midori. É, estou abrindo novamente. Está ótimo. Bom dia a todos. Agradeço a presença de todos vocês. O título da minha tese é a avaliação da dinâmica do piscar, dos movimentos palpebrais anômalos e do músculo obicular óculos em pacientes com espasmo infacial. O meu orientador é o professor doutor Rubens Belfort Jr. e os co-orientadores, professora doutora Antônia Augusto Cruz e professora doutora Kazui Marri. Deixa eu só... Não sei o que acontece quando eu mexo no... Mexe aí, vamos ver o que acontece agora. É, eu tentei abrir o vídeo e aí ele saiu fora. Bem, acho que eu vou deixar sem o vídeo mesmo. O espasmo infacial caracteriza... Voltou. Tá bom. Se você quiser mais uma tentativa, você faz, ou se não, você começa do jeito que você preferir. Você tem outros vídeos? Tenho, mas acho que os outros é mais fácil para eu clicar. Tá bom. Se você quiser também que, de repente, o computador da Tami entre, você vai dizendo para ela mude, mude também pode, o que você preferir. Eu acho que eu pedi para a Tami ficar aqui do lado, Tami, porque não sei o que acontece que toda hora ela sai fora. Acho que eu vou precisar da sua ajuda. É fácil, a culpa é da Tami. Tá bom, então vamos lá? Começo novamente ou começo daqui mesmo? Não, que você sentir mais à vontade. Tá certo. Então, o espasmo infacial caracteriza-se pela presença de espasmos tônicos clônicos do músculo inervados pelo nervo facial. Em geral, esta condição é unilateral. Costuma cometer mais mulheres acima de 45 anos. A prevalência nos Estados Unidos é de 7,4 para cada 100 mil homens e 14,5 para cada 100 mulheres. A principal causa do espasmo infacial está relacionada à compressão da raiz do nervo do nervo facial y-lateral por um vaso aberrante na fossa posterior. Em pacientes com história recente, recomendável solicitar exames de neuroimagem para afastar processos expansivos ou outras causas vasculares. Há várias teorias para tentar explicar a razão pela qual a compressão do nervo facial provoca espasmos. Alguns acreditam que a compressão focal leva à desminização do nervo facial e acarreta descargas neurorais ectópicas espontâneas. Outros atribuem os espasmos à hipersitabilidade dentro do núcleo facial motor, decorrente de um distúrbio ao nervo facial periférico. O diagnóstico de espasmo infacial é basicamente inclinico. Em cerca de 90% dos casos, os espasmos iniciam sendo o músculo obicular óculi e após alguns meses do ano, observamos também o acometimento da parte inferior da face e o terço médio. Diferente do blefroespasmo, os espasmos persistem durante o sono. Muitos pacientes relatam a melhor dos espasmos por meio de ações como bocejar, beliscar, assobiar ou cantar. Porém, o mecanismo envolvido permanece desconhecido. Os espasmos geralmente pioram em situações de estresse, cansaço ou ansiedade. Em cerca de 25% dos pacientes com espasmo infacial, observamos o sinal de Babinski 2, que consiste na co-contração dos músculos obicular óculi e frontal. Esse sinal não é observado em outras condições que pode mimetizar o espasmo infacial. No fechamento palpebral funcional, deixa eu ver se eu consigo abrir o vídeo. O problema está na entrada do vídeo. Tami, será que eu entro nesse outro computador? Peço desculpa a todos e acho que vou trocar de computador. Tranquilo, fique tranquilo, a gente pode fazer o intervalo. Obrigada. 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 Sabe, esse tipo de problema está sendo tão comum que talvez a gente pudesse, viu, Joelma, começar a fazer um teste antes usando a própria plataforma Zoom para verificar se tem alguma incompatibilidade ou não. Então, na semana passada, eu participei de um concurso onde nem os slides entravam, Midori, foi bem pior, viu, por isso. Mas a gente entrou e testou a doutora Midori e passou as aulas. Agora que passou o vídeo. Você já tinha testado o vídeo? Sim, a gente testou o vídeo. Então, como sempre, você está na minha frente e eu que falei bobagem. É, porque a gente também ficou mais ou menos oito e meia. Isso é mais ou menos como antigamente o sujeito ia dar aula, cair o carrossel de todos os slides no chão e o cara ficava desesperado. Midori, você está com o microfone desligado agora. Agora está ligado. Peço mil desculpas a todos. Fica tranquila. Você quer começar mais ou menos de onde você estava? Fica à vontade. Tá. Então, a tela já está aberta. Vou tentar mostrar o vídeo. Então, no fechamento pálpebral funcional, quando fechamos o olho, o supercílio desce. O segundo vídeo mostra o sinal de Babinck 2 num paciente com espasmo hemifacial. O supercílio sobe durante o espasmo hípsilateral. Já no blefroespasmo, ambos os supercílios descem durante os espasmos palpebrais. Em 1989, o FDA aprovou o uso da toxina botulínica para o tratamento do espasmo hemifacial. E hoje ela é considerada o tratamento de escolha para a doença. A descompressão microvascular do nervo facial pode ser indicada em casos refratários à aplicação da toxina botulínica. Porém, ela está associada a maiores taxas de recorrência dos sintomas e de complicações. A toxina botulínica A é uma exotoxina produzida pela bactéria anaeróbica costilibotulino, que inibe a liberação da cetiocolina na junção neuromuscular, produzindo assim uma paralisia muscular temporária flácida. O efeito da toxina botulínica inicia-se após 24 a 48 horas e atinge o pico em 10 a 15 dias. A duração média do efeito da toxina é de 3 a 6 meses. No espasmo hemifacial, a duração do efeito da toxina em geral é de 4 a 5 meses. O piscar espontâneo é um processo involuntário, com fechamento rápido e transitório de ambas as pálpebras superiores, e que ocorre de forma simultânea e coordenada na ausência de qualquer estímulo evidente. O piscar resulta de ação recíproca entre o músculo levantador e o bricular da pálpebra superior. Então, podemos verificar neste gráfico superior, o gráfico do piscar. Primeiramente, ocorre a inibição do músculo levantador da pálpebra superior. Em seguida, ocorre a contração do músculo urbicular óculos, levando a fechamento palpebral em alta velocidade. E, finalmente, ocorre a contração do levantador, resultando na abertura palpebral. O piscar espontâneo é essencial para a distribuição e drenagem do filme lacrimão. Este vídeo mostra o piscar em um paciente normal e o seu traçado. Então, em indivíduos normais, não há diferença significante de amplitudes e velocidades de fechamento em ambos os olhos durante o piscar espontâneo. Embora a dinâmica do piscar já tenha sido estudada em várias doenças, pouco se sabia sobre as características dos movimentos palpebrais anômanos presentes no espasmo facial. Os movimentos palpebrais anômanos podem ser divididos em dois tipos. Movimento com traçado similar ao piscar, porém não conjugados, como podemos ver nesse traçado em vermelho. E espasmos palpebrais de alta frequência, como podemos ver nesse trecho, que é conhecido como fluttering. Aqui nós temos um vídeo de uma paciente com espasmo facial à direita e seu traçado na parte superior da pálpebra afetada e a parte não afetada na porção inferior. Tem paciente com espasmo facial, observa-se movimentos anômanos, além do piscar espontâneo. Esses movimentos anômanos ocorrem somente no lado acometido e são, portanto, movimentos não conjugados. Para fins de pesquisa, os sistemas baseados em campo magnético são considerados padrão ouro para avaliar a dinâmica do piscar, porém é um aparato mais complexo e de alto custo. Estudo prévio mostrou que o uso de uma câmera de alta velocidade combinada ao uso de micro LEDs acoplados à pálpebra superior mostrou-se equivalente ao sistema magnético, com custo menor e sistemas mais simples. Esse sistema permite obter o traçado dos movimentos palpebrais conjugados e não conjugados e foi utilizado nos estudos dessa tese. As aplicações de toxina botulínicas são consagradas como tratamento de primeira linha para o espasmo facial. No entanto, a eficácia da droga é baseada praticamente em estudos que utilizaram sistemas ou escalas de gradação. A escala de Jarkovic não é específica para o espasmo facial, porém o seu uso é recomendado para avaliar esta condição. Recentemente, foi validada uma escala clínica específica para o espasmo facial, o sistema de classificação para o espasmo facial. Ambas são escalas clínicas e são avaliadas pelo médico. Embora escalas sejam bons instrumentos para uniformizar a classificação, são instrumentos subjetivos. A escala de Jankovic leva em consideração a gravidade da doença e frequência dos espasmos. A pontuação varia de 0 a 8 e quanto maior a pontuação, mais grave e maior a frequência dos espasmos. Já o sistema de graduação do espasmo hemofacial avalia a localização, os tipos de contrações e a presença de espasmos. A pontuação varia de 1 a 9. Quanto maior a pontuação, mais grave e maior a frequência dos espasmos. A avaliação objetiva da melhora dos espasmos palpebrais em pacientes com espasmo facial foi pouco estudada. Nesta tese, utilizamos sistema previamente validado para obter o traçado dos movimentos palpebrais utilizando câmera de alta velocidade e micro LED. Por meio do uso de um algoritmo matemático, o Festivor-Retransform, quantificamos a energia gerada durante os movimentos palpebrais. A constatação da redução da energia gerada após a aplicação da toxina permite demonstrar de forma objetiva a melhor dos espasmos palpebrais após o tratamento. O músculo obicular óculi é um músculo responsável pelo piscar e pelo fechamento palpebral. Não se sabe se a presença das contrações crônicas do músculo obicular óculi no espasmo facial poderia levar a alterações morfológicas na fibra muscular. Não há estudos prévios sobre o aspecto morfológico do músculo obicular óculi nos lados afetados e não afetados. Os objetivos dessa tese são avaliar a dinâmica do piscar e dos movimentos palpebrais anômalos em pacientes com espasmo neofacial. Demonstrar de forma objetiva a melhor dos espasmos palpebrais após a toxina em pacientes com espasmo neofacial. Determinar-se a associação entre a energia gerada durante os movimentos palpebrais e duas escalas clínicas para avaliação do espasmo neofacial. E avaliar amostras de músculo obicular óculi dos lados afetados e não afetados de pacientes com espasmo neofacial. Publicamos quatro artigos relacionados aos estudos da tese. O primeiro artigo foi sobre análise da atividade de piscar e movimentos anômalos das pálpebras em pacientes com espasmo neofacial. foi publicado no Grefes em março de 2020. Esse estudo foi prospectivo. Avaliamos pacientes com espasmo neofacial sem tratamentos com a toxina botulínica. Os pacientes apresentavam espasmo neofacial moderado a severo. Esse estudo foi conduzido no setor de plástico ocular do Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais da Unifesp. E teve a colaboração do Departamento de Oftalmologia da USP de Ribeirão Preto. Os critérios de exclusão para esse estudo foram tratamento prévio para a toxina botulínica, cirurgias palpebrais ou oculares prévias, alterações palpebrais, uso de leite de contato, presença de estrabismo, uso de drogas que pudessem interferir na junção neuromuscular, presença de espasmo neofacial bilateral ou secundário, doenças neurológicas associadas, gravidez ou lactação. Os mesmos critérios de exclusão também foram utilizados nos outros estudos relacionados ao piscar. Os movimentos palpebrais foram registrados de forma padronizada enquanto os pacientes assistiam ao vídeo por três minutos. Os microletes acoplados a um circuito eletrônico foram posicionados na região pré-tarsal de ambas as pálpebras, com o paciente posicionado na lâmpada de fenda. Os movimentos palpebrais foram registrados por meios de câmeras de alta velocidade acoplada a um laptop. A luz emitida pelo microled foi isolada e seu movimento foi registrado espacialmente. Conseguimos, então, obter o movimento dos movimentos palpebrais. Foram avaliadas a velocidade máxima de fechamento palpebral e a amplitude dos movimentos palpebrais dos lados afetados e não afetados. Utilizamos um programa customizado desenvolvido no MATLAB pelo físico da nossa equipe. MATLAB é um programa interativo que se destina à análise dos dados, sinais e imagens. Avaliamos 28 pacientes com espasmo infacial sendo 19 mulheres. A média de idade foi de 64,3 anos. Os pacientes com espasmo infacial podem apresentar três tipos de movimentos, como pode ser visto nesses traçados obtidos no nosso estudo. em vermelho os traçados do lado afetado e em azul os traçados do lado não afetado. No quadro superior temos a representação do piscar espontâneo caracterizado por movimentos palpebrais conjugados, ou seja, movimentos simultâneos. No quadro do meio observamos os movimentos não conjugados no lado afetado e no quadro inferior movimentos anômalas de alta frequência associados ao piscar espontâneo. Dos 28 pacientes com espasmo infacial avaliados não observamos movimentos palpebrais anômalas em cinco pacientes. 23 pacientes apresentaram espasmos palpebrais não conjugados e em 17 foram observados espasmos palpebrais de alta velocidade. Com relação ao piscar espontâneo não foi observada diferença significante nas amplitudes e velocidade de fechamento palpebral entre os olhos afetados e não afetados. Já a análise dos movimentos anômalos demonstrou amplitudes e velocidades significantemente menores que os movimentos conjugados. O segundo artigo foi sobre sistema objetivo para medir o efeito da toxina botulínica no blefospasmo e espasmo infacial. Foi publicado no European Journal of Neurology de agosto de 2020. Esse estudo foi prospectivo. avaliamos pacientes com espasmo infacial de moderado a grave segundo a escala de Jankovic antes de 30 dias após a aplicação de toxina botulínica. Esse estudo foi conduzido no setor de plástico ocular da Unifesp e teve a colaboração do departamento de oftalmologia da USP de Ribeirão Preto. Por meio de um algoritmo matemático o Fast-Furrier transforma o domínio de tempo é convertido em domínio frequência gerando sinal representado pela magnitude em função da frequência como podemos ver neste gráfico. A área sob a curva corresponde à energia espectral que representa a energia gerada durante os movimentos palpebrais. a energia gerada durante os movimentos palpebrais foi analisada antes e após 30 dias do tratamento. Então podemos ver nesta curva a diferença a redução acentuada da área após o tratamento com a toxina botulínica. Os pacientes receberam aplicações de toxina botulínica botox nos músculos orbicular óculi zigomáticos e risório. Em cada ponto foi aplicada 2,5 unidade totalizando de 25 a 35 unidades. As doses foram customizadas de acordo com o quadro clínico de cada paciente. Avaliamos 27 pacientes com espasma hemofacial sendo 19 mulheres. A média de idade foi de 66,3 anos. Nesse estudo observamos uma redução significativa da energia gerada durante os movimentos palpebrais no lado afetado após o tratamento com a toxina botulínica. Nesta figura podemos ver os traçados dos movimentos palpebrais à esquerda e distribuição do espectro de energia à direita no lado afetado antes e após a aplicação da toxina. Então vejam a diferença no traçado dos movimentos palpebrais e a redução da área como eu já havia comentado no slide anterior. O terceiro artigo foi sobre a avaliação dos efeitos da toxina botulínica em pacientes com espasma hemifacial por relação entre as escalas de avaliação clínica e medidas do sistema de vídeo de alta velocidade. Este artigo foi publicado no Journal of Neurotransmission de julho de 2020. Esse estudo foi prospectivo, foram avaliados pacientes com espasma hemifacial de moderado a severo. O estudo foi conduzido no setor de plástico ocular da Unifesp e também teve a colaboração do Departamento de Oftalmologia da USP de Ribeirão Preto. A energia gerada durante os movimentos palpebrais conjugados e não conjugados e escolhas da escala de Jankovic do sistema de classificação do espasmo hemifacial foram avaliadas antes e 30 dias após a aplicação da toxina botulínica. Avaliamos 22 pacientes com espasma hemifacial, sendo 13 mulheres, a média de idade foi de 63,95 e após 30 dias todos os pacientes relataram melhor dos espasmos com o tratamento. Nesse estudo observamos uma redução significativa na energia gerada durante os movimentos palpebrais no lado afetado após o tratamento. E observamos também uma redução significativa nos escores das escalas de Jankovic e no sistema de graduação do espasmo hemifacial após o tratamento com a toxina botulínica. Observamos também uma correlação entre a energia gerada durante os movimentos palpebrais e escores da escala de Jankovic e sistema de classificação do espasmo facial. Foi observada por relação entre a energia gerada durante os movimentos palpebrais e o espectro de energia foi maior ou igual a 23 mil e foi associada às pontuações na escala de Jankovic e HSGS maiores ou iguais a 4 e 6,25 respectivamente. espectro de energia menor do que 23 foi associada a pontuações nas escalas clínicas inferiores a 4 e 6,25 respectivamente. O último artigo foi sobre alterações morfológicas do orbicular óculos nos lados afetados e não afetados no espasmo facial. Este artigo foi publicado no Journal of Neuroophthalmology de fevereiro de 2020. Avaliamos sete pacientes com espasmo facial que nunca tinha sido tratado com a toxina botulínica. Esses pacientes apresentavam espasmo facial moderado e três pacientes apresentavam moderado a grave. Avaliamos também quatro pacientes normais. Esse estudo foi conduzido no setor de plástico ocular da Unifesp em colaboração com o laboratório de biologia molecular e celular do Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da USP. Os critérios de exclusão para esse estudo foram tratamento prévio com a toxina botulínica, espasmo facial bilateral ou secundário, doenças neurológicas associadas, pacientes que não desejassem ser submetidos a blefroplastia, ausência de dermatocálise, cirurgias palpebrais prévias, pacientes com risco cirúrgico alto ou com distúrbios de coagulação e presença de lagofitalma. Todos os pacientes estudados foram submetidos à blefroplastia superior, o que permitiu o acesso a uma faixa estreita de músculo orbicular óculi préceptal para análise estopatológica. Foram avaliados amostras de orbicular óculi de 22 pálpebras, sendo 7 pálpebras do lado afetado, 7 pálpebras do lado não afetado de pacientes com espasmo facial e 8 pálpebras de pacientes normais. As fotografias das amostras musculares foram obtidas com aumento de 400 vezes e a área contendo o maior número de células foi padronizada para avaliação. A análise do número de fibras e a área do tecido conectivo foi então calculada com o auxílio do programa Imagem J. Análise objetiva das imagens foi realizada por dois observadores que desconheciam os diagnósticos das amostras. A média de idade dos pacientes com espasmo facial foi de 61 anos e o controle 69,7 anos. O tempo médio da duração da doença foi de 7,1 anos. A concordância inter-observador foi alta, 0,99 para a contagem de células e 0,83 para a área de tecido conectivo. Nesse estudo observamos menor número de células e maior área de tecido conectivo em relação ao grupo controle no lado afetado. No lado não afetado observamos menor densidade celular em relação ao grupo controle. Nesse slide podemos ver fotos das amostras de obicular óculos de pacientes normais à esquerda e lados não afetados e afetados na parte esquerda. Quando comparados aos controles observaram-se áreas de tecido conectivo endomisial e perimisial significantemente maiores no lado afetado, sugerindo que o espasmo imofacial está associado a alterações crônicas levando à degeneração muscular. Observou-se densidade celular significantemente reduzida no lado afetado e também no lado não afetado quando comparados ao controle. No espasmo imofacial além dos movimentos conjugados observam-se dois tipos de movimentos anômalos não conjugados similares ao piscar e movimentos palpebrais anômalos de alta frequência. Ambos os tipos são caracterizados por velocidade de fechamento palpebral e amplitudes reduzidas. Estudo prévio de Manin havia avaliado a dinâmica palpebral em pacientes com espasmo imofacial. No entanto, os lados afetados e não afetados dos pacientes não foram comparados. Eles avaliaram quatro pacientes usando o sistema gerado por campo magnético e observaram amplitude e velocidade de fechamento do piscar menores no lado afetado quando comparados a dados da literatura em indivíduos normais. A hipótese seria de que haveria uma conversão de fibras rápidas do músculo urbicular óculo em fibras de contração lenta e isso poderia justificar a redução da velocidade de fechamento do piscar observado no lado afetado. Foram estudados movimentos palpebrais no lado afetado e não afetado e movimentos conjugados e não conjugados foram estudados separadamente nesta tese. Observamos que durante o piscar espontâneo o fechamento de ambas as pálpebras ocorre sem diferenças interoculares significativas de velocidade ou amplitude como ocorre no piscar de indivíduos normais. Como não houve diferença significativa na velocidade ou amplitude entre as pálpebras afetadas e não afetadas durante o piscar espontâneo não podemos afirmar que nossos resultados poderiam ser explicados pela conversão do tipo de fibras no lado afetado como propósito por Menem. Assim nossos resultados sugerem que mesmo com a presença das contrações palpebrais anômalas a coordenação interocular do piscar espontâneo é mantida no espasmo hemifacial. É possível que ambos os olhos com o espasmo hemifacial apresentem menores velocidades de fechamento e amplitude em relação a pacientes normais porém sem diferenças interoculares significativas. São necessários estudos adicionais para comprovar essas hipóteses. Hassan e colaboradores observaram persistência da contração do músculo levantador simultânea contração do músculo orbicular óculos e da pálpebra superior durante os espasmos palpebrais em alguns pacientes com blefer espasmo essencial. Mecanismo similar poderia explicar a velocidade reduzida de espasmos palpebrais em relação ao piscar espontâneo em pacientes com espasmo hemifacial. Muitos estudos avaliaram a eficácia da toxina no tratamento das distorias faciais por meio de escalas de graduação. Essas escalas são instrumentos úteis para classificar os sintomas clínicos e a gravidade da doença. Porém, não pode ser considerados um método completamente objetivo para avaliar a eficácia do tratamento. Uma vez que o avaliador precisa atribuir subjetivamente a pontuação para cada parâmetro avaliado. Além disso, as escalas podem não ser sensíveis o suficiente para detectar diferenças sutis após o tratamento. No espaço neofacial observamos padrões heterogêneos de movimentos, o que torna difícil a avaliação desses movimentos por métodos convencionais. A análise da energia total gerada durante os movimentos palpebrais é um método completamente objetivo para avaliar a eficácia da toxina botulínica. O cálculo da área da energia gerada pelos movimentos da pálpebra superior é um método muito mais preciso do que a simples observação direta de vírus. As vantagens adicionais do sistema utilizado são possibilitar maior grau de precisão na detecção de movimentos palpebrais que permitiria melhor ajuste customizado das doses de toxina. Observou-se uma associação significante entre as escalas estudadas e a energia gerada durante os movimentos palpebrais além de uma boa correlação entre as duas escalas clínicas. a escala de Jankovic apesar de não ser específica para o espasmo infacial permitiu uma melhor avaliação da gravidade da doença e frequência dos espasmos do que o sistema de graduação do espasmo infacial. essa escala possui somente duas graduações para intensidade e frequência o que dificulta a diferenciação entre casos leves e moderados e também não há apontação para ausência de espasmos que impede a classificação de pacientes que não apresentam espasmos após o tratamento porém é importante ressaltar que essa escala não foi desenvolvida para avaliar a resposta ao tratamento. Nenhum estudo prévio avaliou achados morfológicos no músculo auricular óculo em pacientes com espasmo infacial. Avaliamos a morfologia deste músculo antes das aplicações de toxina a fim de estudar a morfologia da fibra muscular sem o efeito de possíveis autoriações induzidas pela toxina. Embora a média da idade tenha variado entre o grupo de espasmo infacial e o grupo controle e o estudo prévio demonstrou a ausência de alterações histopatológicas relacionada à idade em amostras de obicular óculo. Foram observadas diferenças morfológicas significativas entre amostras do músculo obicular óculo de pacientes com espasmo infacial e pacientes controles. Observou-se tecido conectivo com área significantemente maior no lado afetado. É possível que este achado reflita diferenças na contração muscular entre o lado afetado e não afetado. Proliferação de tecido conectivo no lado afetado em paciente com espasmo infacial sugere que essa condição esteja associada a alterações crônicas no músculo levando à degeneração muscular. Embora clinicamente não houvesse sinais ou sintomas de aumento de contração muscular no lado não afetado em nenhum dos pacientes foi observada uma diferença significativa na densidade celular entre o lado não afetado dos pacientes com espasmo infacial e pacientes normais. Perfis de expressão gênica dessas amostras musculares poderiam fornecer dados sobre as vias de sinalização envolvidas na modificação inicial do tecido muscular e serão objeto de estudo futuro. Limitações Alguns espasmos palpebrais anômalos podem não ter sido detectados durante o registro dos vídeos uma vez que os espasmos não ocorrem 100% do tempo. Um período de registro mais longo poderia resultar em maiores taxas de detecção de espasmos palpebrais. Espasmos podem variar ao longo do dia não é possível controlar todos os parâmetros que poderiam influenciar os espasmos durante a gravação dos vídeos. Devido a baixa prevalência da doença e seleção de pacientes somente sem tratamento prévio nossa amostra de musculobricular óculi foi relativamente pequena. avaliações adicionais incluindo análise metabólica degenerativa e imunohistoquímica já estão sendo conduzidas. Conclusões no espasmo facial observam-se padrões complexos de movimentos palpebrais. Movimentos palpebrais anômalos apresentam velocidades e amplitudes menores que o piscar espontâneo. A redução significativa da energia gerada durante os movimentos palpebrais após o tratamento com a toxina botulínica no lado afetado demonstrou de forma objetiva a eficácia do tratamento com essa droga. observou-se a associação entre a energia gerada durante os movimentos palpebrais e avaliações clínicas realizadas por meio de escalas Jan-Kovic e sistema de graduação de espasmo facial em pacientes com espasmo facial. Alterações morfológicas significantes foram observadas em amostra de auricular óculi tanto no lado afetado quanto no lado não afetado de pacientes com espasmo facial. em seguida vou fazer os agradecimentos primeiramente gostaria de agradecer a minha família pelo apoio incondicional sempre agradeço aos meus pais por tudo principalmente pelo esforço e dedicação que permitiram me chegar até aqui ao meu esposo Milton pelo amor com pressão e incentivo durante toda a nossa jornada e as minhas filhas Tami e Teixe por estar sempre ao meu lado em todos os momentos inclusive participando dos estudos dessa tese ao meu orientador professor Rubens Belfort muito obrigado por todo apoio e amizade durante todos esses anos você sempre foi um grande exemplo para nós foi uma honra ter sido sua orientada aos meus coorientadores professor António Augusto Cruz e professora Sueli Marie pela amizade contribuição e aprendizado ao longo desses anos gostaria de agradecer também as professoras e amigas professora Ana Estela Santana Ana Rosa Pimentel Silvana Schellini Suzana Matayoshi por participarem da minha banca também agradeço aos membros suplentes da minha banca professor Euripo Desmoura e Caio Regatieri e agradeço de coração a Ana Estela por todo apoio desde que ingressei no setor de plástico ocular da Unifesp agradeço a todos meus coautores Tami Teixe Beni Garcia Gustavo Gameiro e Lilian Kawara agradeço também a secretária da pós-graduação Joelma Pereira pelo profissionalismo e competência agradeço também a equipe do setor da plástico ocular da Unifesp pela amizade e aos pacientes que participaram do estudo e a todos aqueles que de alguma forma permitiram que a estratégia se concretizasse muito obrigada muito obrigado Midori eu queria reforçar o agradecimento também a todos os membros da banca e os suplentes que eu ia nominar agora respectivamente os professores Eurips Mota Moreira e Caio Regatieri eu passo a palavra então para os integrantes da banca uma das dificuldades dessa questão virtual é que a gente não pode rapidamente perguntar quanto tempo faz que você defendeu doutorado para começar assim com quem tem doutorado a menos tempo então eu não sei quem tem doutorado a menos tempo da banca como eu não sei eu vou a não ser que alguém da banca prefira um outro outro formato vou começar pelas pessoas de fora e em seguida a Ana Estela que representa a Unifesp vai falar então nós temos a Ana Rosa a Silvana e a Suzana talvez começar pela Suzana Mataios tá bom Suzana tá bom o critério foi meio como eu sou assim meio randômico bom eu queria então agradecer muito a professora Suzana Mataioschi da Universidade de São Paulo por participar desse concurso ela e o professor Euripo Mota Moura são uma das pessoas mais importantes desse setor e toda essa área na Universidade de São Paulo e pra nós é uma honra Suzana você pode e os outros examinadores também escolherem se preferem que o candidato responda ao final ou se querem responder uma a uma as suas perguntas e considerações muito obrigado Suzana muito obrigada professor Rubens é é uma satisfação em poder participar dessa banca examinadora é muito obrigada pelo convite e de antemão parabenizo a doutora Midori os seus colaboradores e os seus três orientadores né professor Rubens é professor Antônio Augusto e a professora Sueli é o que eu posso dizer de início professor Rubens que é uma das melhores teses que eu participei até agora e ele comprova a excelência do programa de pós-graduação da Unifesp e me congratulo com o professor Augusto Paranhos chefe da pós-graduação da Unifesp bem quando o assunto é bacana assim que a gente gosta né a gente lê de pouquinho em pouquinho professor então eu acho que o fato de a gente ter tido um ano assim com esse volume foi muito interessante porque nós tivemos o tempo suficiente pra gente poder degustando aos poucos digamos assim né antes de falar da tese mesmo eu gostaria de falar alguma coisa a respeito da doutora Midori então eu gostaria de prestar homenagem aos seus pais Midori né então somente pra somente pra lembrar e informar que os pais da doutora Midori e meus pais eles são conterrâneos de uma mesma pequena ilha né a ilha de Okinawa no Japão e coincidência ou não os nossos pais são de uma meu pai e o pai da doutora Midori são de uma mesma turma de colégio né então eles e assim eu tenho certeza que eles ficariam felizes pra gente estar pra gente estar junto agora Midori né falando a respeito da sua tese e posso dizer né doutora Midori que seu pai muito se orgulhava das suas filhas isso aí era uma fofoca do meu pai em relação ao seu pai né tá então só pra você ficar sabendo e uma última menção né antes da nessa introdução é referente ao recorde né então eu participei né então tô participando da banca das três osaques né primeira foi a Tami a segunda a Tacey e agora a abelha mãe né Midori eu tô assim é muito honrada né e contente pra estar aqui com você né então é assim é claro que uma tese que gerou quatro artigos científicos né em revistas de prestígio né na verdade eu acho que é muita seria muita pretensão da minha parte colocar algum defeito aqui né mas sabe a gente tem que ler e nós que trabalhamos na área a gente tem uma uma visão né a respeito disso então é pra começar vamos aqui no resumo da tese né é eu assim eu eu acho que o tema é extremamente interessante os objetivos propostos também mas embora a sua apresentação sua apresentação foi muito boa né é os esquemas extremamente didáticos né gostei muito daqueles videozinhos também da introdução mas é na tese propriamente dito né quando você coloca o resumo da tese eu achei que uma linguagem de entendimento difícil e não há não está muito claro e eu acho que há várias repetições né entre entre objetivos entre métodos e assim achei que poderia dar uma digamos assim uma clarificada da mesma forma que você fez na sua apresentação né tá e eu acho que assim eu não tinha entendido porque tinha tanto objetivo mas depois quando a gente lê artigo por artigo eu acabei entendendo mas sabe o que eu pensei né dessa desse volume final é que ficou como se fosse uma linha de pesquisa né tá então e em relação ao objetivo eu na minha modéstia opinião né depois de tudo isso né eu que não trabalhei nisso né eu pensaria né em fazer um objetivo maior né que na verdade seria uma contribuição na mensuração na análise dos movimentos pop-hebrais no espasmo e-mei-facial né então seria esse objetivo maior e aí dentro disso você colocar as de que forma que você estudou né isso uma uma sugestão né tá então eu gostaria que você comentasse em relação a esse esse ponto né o que que você acha se seria possível ou não se realmente você acha que foi melhor ter escrito dessa forma Suzana obrigado por você participar da minha banca e não só da minha banca como das minhas filhas também e senti bastante honrada então com a sua presença e a sua sugestão eu acho que é bastante pertinente vou reescrever em relação aos objetivos conforme a sugestão obrigada em relação a introdução né assim eu no aspecto geral da introdução eu senti falta né de uma representação de esquemas anatômicos né tá então a gente que trabalha na área a gente sabe né mas por exemplo eu acho que seria muito conveniente colocar aquelas coisas que aquela parte anatômica né do polígono de Willis as artérias nervos não é que seria bom pra situar o leitor nessa pra dar uma primeira abordada né já que demonstrando a complexa relação do nervo facial com todas essas estruturas vasculares né então assim só pra tornar um pouquinho mais ilustrativo né tá ah e aqui na história natural e do quadro clínico quando você coloca do sinal de Babinski né eu realmente senti uma falta de uma explanação melhor né é uma pena né que não tem um videozinho aqui né pra ilustrar como você fez na sua apresentação né bom aí depois vem em relação às toxinas botulínicas e tudo mais e você começa a falar do piscar espontâneo na página sete né então aqui da mesma forma eu acho que ficaria interessante para o leitor que você expusesse também uma ilustração do da fase do piscar né a fase da um face eu acho que né você tem é ilustração suficiente né aí depois começa a respeito do registro né dos espasmos e as colocações a respeito das escalas para avaliação e que são subjetivas né tá e que há necessidade de uma avaliação objetiva então você já introduzindo para os objetivos muito interessante então aí você vai na nos objetivos então eu acho que o objetivo principal mesmo seu seria esse objetivo número um né tá então que esse é o master mesmo né então e todos os outros são acessórios decorrentes desse objetivo principal e em relação agora eu vou começar a analisar os artigos né então eu considero que realmente esse primeiro artigo é o artigo principal do do seu trabalho né tá esse artigo do graefis né que você destrincha é o piscar né e o movimento anômalo né nos pacientes com espasmo hemifacial bom então da página 14 então nós vamos pular para a página do artigo deixa só ver aqui página 18 seria o 18 né página o que seria correspondente a página 18 então eu acho muito interessante e gostei muito dos insights que você teve aqui nesse artigo eu acho que acrescenta dados novos na literatura né tá então eu e olha olha só né tá e eu acho que também a própria revista achou isso porque quando a gente vai ver os dados né de aceite e publicação a recepção e a revisão foi feita em três meses aceitação menos de um mês depois de você ter mandado a revisão então isso mostra a qualidade do estudo então fiquei muito contente com observar isso né então o pessoal gostou né tanto quanto a gente gostou é então assim então no espasmo hemifacial ele em relação ao lado normal então teria dois tipos de movimento né então aqueles movimentos não conjugados esses movimentos de alta frequência né tá então é eu assim o que eu gostaria de perguntar pra você né tá é assim você é na verdade é um método de quantificação do espasmo né então quanto de espasmo que você tem é se ele é um pouco diferente do piscar normal ou não né então e que esse tipo de análise realmente seria uma forma mais objetiva do que a gente ficar vendo vídeos né que seria muito assim gastaria mais tempo digamos assim e a forma é mais objetiva mesmo né eu queria te perguntar uma situação hipotética né é digamos que é você esse tipo de análise é seja aprovado pra uso digamos no ambulatório né no ambulatório de plástico ocular pra você analisar esses pacientes né com espasmo hemifacial né o que eu queria saber né entre o exame e análise né dessa é é do piscar né do da parte gráfica quanto tempo que você gasta pra analisar de um paciente Suzana olha inicialmente foi tão trabalhoso colocar o aparato né os micro led e tudo mais que quem fez toda essa parte foi a teice e nos primeiros pacientes ela gastou quase uma hora aí até ela ficou muito preocupada porque nesse dia foi um mutirão e como ela falou assim vou passar o dia inteiro só colocando e filmando né depois com o tempo nós aprendemos mas eu acho que assim esse método pro nosso dia a dia ela não serve porque é demorado né nem todo mundo tem esse esse aparato e faz parte da tela agora da pós-doc da Tami que ela está estudando uma maneira mais simples para que todos os oftalmologistas consigam utilizar no seu dia a dia sim interessante é isso mesmo né já tem que ser tem que tornar o mais prático possível né é verdade em relação a materiais e métodos né é eu você tanto em todos os trabalhos né foram assim casos moderados e casos graves né porque os casos leves não foram incluídos né e assim não deveria ser casos consecutivos para que tivesse uma melhor validade externa né e você pudesse digamos assim ter uma generalização né dos seus achados para todos os casos bem nós sabemos que na nossa prática diária na clínica existe vários tipos de espasmo facial pacientes leves severos e também tem um outro um outro problema que muitas vezes no momento que você está examinando o paciente não apresenta os espasmos então por isso nós resolvemos escolher pacientes que apresentem espasmos de moderados a severo para podermos ter mais chance de registrar esses movimentos e poder estudar tá então e assim e aí vocês mostraram assim está escrito assim um filme comercial né eu queria saber que tipo de filme que foi mostrado e qual foi o tempo porque dependendo da faixa etária né o que é interessante para uns não é interessante para outros então o grau de atenção talvez fosse importante né pra você ter né pra paciente ter o mesmo grau de de atenção é pra evitarmos diferenças de em relação a atenção nós colocamos na verdade não é bem um filme comercial seria natureza algo bem light né pro paciente não ter que prestar muita atenção é só pra ela manter o olhar em PPO ah tá certo ok tá ok e aqui ficou faltando também que eu queria saber a distância da câmera da câmera para os olhos do paciente né o registro né enquanto foi aproximadamente de um metro um metro tá ok tá e esse micro LED ele foi colado com adesivo com adesivo com adesivo tipo micropore uma falha na minha apresentação é que eu não consegui localizar a foto do paciente sendo em posição né na lâmpada de fenda ao exame não consegui localizar aham tá e assim e aqui você apresenta aqui os seus resultados né e o que o você é em relação aos movimentos não conjugados e os de alta frequência é amplitude né e a velocidade foi menor né sim foi menor os dois tipos né agora e assim é engraçado que quando a gente examina pacientes com espasmo hemifacial né então vem aquele piscar assim bastante frequente e tal a gente vai achar que os movimentos de alta frequência seriam os mais ah ah assim os que mais apareceriam na tese né e que isso apareceu na verdade em 61% alguma coisa assim né quer dizer 61% é 61% dos pacientes avaliados né dos avaliados né então e aí assim mas esses eu você falou a respeito tanto na discussão tudo mais a respeito dos movimentos não conjugados mas é não falou muita coisa a respeito sobre esses movimentos de alta frequência né então que a gente acha até que talvez fosse mais importante né então eu queria saber a sua posição em relação a esses movimentos de alta frequência esses movimentos de alta frequência Suzana ela lembra um pouco a mioquimia ah tá então é conhecido como flutter né é difícil de você contabilizar por isso que foi utilizado aquela aquele programa né que o o BN que é o físico ele utilizou porque não tem como contar então é diferente de você fazer por exemplo a contagem de piscar em pacientes normais e e também uma outra coisa que eu aprendi com a tese é que nós sempre falamos paciente com espasmo facial apresenta o número de piscar bastante aumentado ah isso né mas na realidade são movimentos aumentados né então aí temos muitos tipos de movimento e esse de muito rápido não tem é muito difícil de você contabilizar também hum tá ok então porque aí aí que eu percebi depois de ler o artigo 2 e o artigo 3 né de que o enfoque mudou né o artigo 1 você contabiliza você quantifica né o movimento e o artigo 2 e 3 aí você vai enfocar na energia gerada pela pálpebra superior né então a minha pergunta né seria porque que você teve uma mudança né do seu enfoque né e você agora é justificou é a facilidade é da medida mesmo foi isso basicamente né porque na verdade nós aprendemos com o primeiro artigo porque no primeiro artigo nós separamos pra poder em movimentos conjugados e não conjugados e aí depois na nos no artigo 2 e no artigo 3 nós falamos não tem que mudar como contar então pensamos nessa nesses gráficos e em relação a energia gerada já ficou mais fácil de você poder comparar e mesmo em relação metodologicamente em relação ao tempo de exame também isso melhorou o fato de você mudar um pouco o enfoque ou não foi a mesma coisa o modo da aplicação dos aparelhos a distância da câmera foi tudo igual porém nós prestamos atenção nos vídeos e os pacientes quando nós após a gravação se nós notávamos que não tinha sido detectado os movimentos aí repetimos novamente diferente do primeiro artigo porque no primeiro artigo não sei se você lembra que tinha 5 pacientes que não apresentaram isso a partir disso nós mudamos um pouco o método tá e nesse artigo 2 quando você aplica a toxina claro a gente sabe diminui o piscar tem que diminuir agora por que que esse método não conseguiu detectar no espasmo facial e somente no bf spasmo essencial porque tem alguma coisa no gráfico que a gente viu isso não é não foi que cadê aqui alguma coisa que no resultado ah aqui ó a frequência né a frequência média ela foi reduzida só significativamente nos pacientes com bleforo espasmo depois do tratamento e não foi significativa nos pacientes com espasmo hemofacial é isso mesmo será que eu entendi errado é tem uma página 8 a página 8 desse do European Journal é na linha 153 154 na última aqui ó tá aqui eu não lembro deixa eu ver se tem um gráfico mas se você for comparar os pacientes com o espasmo em facial os pacientes com bleforo espasmo ele tem o piscar muito mais em maior número do que em pacientes com espasmo em facial sim e aí quando nós comparamos a diferença das energias por exemplo o paciente com bleforo espasmo ele tem uma diferença muito maior eu não sei onde deixa eu ver se eu consigo achar aqui é que na verdade eu acho que é na página 20 de 23 na tabela 3 né sim sim então o traçado do black espasmo se você verificar na parte superior que é antes do tratamento é muito mais intenso do que no paciente com espasmo facial ah tá isso as alterações seriam mais facilmente registráveis então sim tá ok tá então deixa eu só ver ah e aí a gente passa pro é artigo 3 né então é o artigo 3 e 2 eles são eles são da mesma linha né é e nesse artigo sabe eu senti falta de daquelas de um detalhe maior das escalas né é talvez não o artigo é claro não tem espaço pra isso mas talvez um apêndice né é tanto da escala é você na aula mostrou isso do jankovic quanto do hsgs sistema de graduação é e colocar num apêndice né então só pra a gente lembrar é do que que significa é essa diminuição da energia gerada em termos clínicos né pra gente poder posicionar um né eu acho que desse artigo era era isso que eu tinha que comentar e ah quer ver uma uma coisa aqui e por fim em relação a esse outro último eu gostei muito tá se eu fosse escolher assim né desses quatro aí eu gostei mais desse do orbicular embora a relevância clínica tenha sido do primeiro né mas esse da anatomia patológica aqui do orbicular gostei muito né então é eu queria saber né se esse seria o melhor método né o HE de avaliar melhor essas alterações morfológicas musculares né então provavelmente você deve ter visto isso a fundo né e que assim se clinicamente a gente poderia ter uma ideia o cirurgião na hora da cirurgia essa digamos assim vai essa você coloca na sua discussão né que provavelmente existe uma degeneração né do tecido muscular e o aumento do tecido conectivo se isso é perceptível né para o cirurgião você que operou os pacientes então se isso é uma coisa detectável né na cirurgia se clinicamente você suspeitava disso né tá e é interessante né porque o espasmo hemifacial embora tenha uma contração ele também é uma paresia né então ele tem coisas de paresia e tem contração ao mesmo tempo é uma contradição né é verdade então será que seria devido a isso uma paresia e seria semelhante por exemplo a um lagoftalmo paralítico né então a graus de paresia é semelhança em relação ao espasmo hemifacial eu gostaria da sua da sua comentária a respeito disso Susana a minha tese começou com o músculo bipolar na realidade o piscar só surgiu quando o doutor Rubens perguntou você precisa arrumar algum método objetivo para comprovar a melhora após o tratamento foi por isso que eu fui atrás dos artigos quer dizer dos estudos sobre o piscar na realidade começou pelo orbicular então nós estudamos há quase 20 anos a doutora Sueli que é minha amiga e colega de turma ela me incentivou bastante e realmente eu resolvi defender minha tese porque estava em dívida com ela mas esse material publicado é o início como tem muita coisa ainda sendo estudada principalmente análise metabólica hoje nós temos o pós-graduando o Gustavo Gameiro que foi o meu co-autor pois é ele fugiu daqui viu foi pra vocês pois é então esses estudos eu passei pra ele ele vai finalizar com a tese de doutorado então eu acho que é bastante fascinante esse estudo tem muita coisa e a maioria já está na fase de leitura então vamos ter muita novidade este ano tá bom aguarde essas eram as minhas considerações as minhas perguntas mas parabéns de novo o ouvidor e os orientadores e colaboradores excelente trabalho muito obrigada Suzana de coração muito obrigado professora Suzana Matayoshi inclusive com essas informações que eu nem sabia é incrível como de repente duas gerações depois as pessoas comentam nos dois avós que estudavam juntos na escola na pequena ilha do Japão que bonito isso e um comentário também que a professora Suzana Matayoshi fez que eu acho muito importante o entrosamento e as pessoas circularem mais de uma instituição pra outra aqui no Brasil como acontece na Europa e nos Estados Unidos é tão bom ver que uma tese da escola paulista teve orientadores da USP Ribeirão Preto e USP de São Paulo que de repente alguém da USP tá na escola paulista e da escola paulista vai pra não sei aonde a gente precisa muito disso e aqui em São Paulo a gente se orgulha porque acho que é um grande mérito o professor Newton cara José e do Renato de Toledo foi aproximar muito a USP com a escola paulista de medicina porque estilo de resenha de Moacir Alvar trocavam flechas e ainda dentro daquela ideia que uma tribo tem que brigar com a outra tribo e virava muitas vezes briga de torcida de futebol então é muito bom ver esse entrosamento em benefício de todos muito obrigado professora Suzana eu faço a palavra agora então talvez a professora Ana Rosa não a Ana Rosa é de Belo Horizonte é mais distante mas por que não a professora Ana Rosa né professora Ana Rosa Pimentel de Figueiredo aqui é professora da Universidade Federal de Minas Gerais também é uma pessoa extremamente ativa em todas as áreas é muito boa Ana Tela aqui a palavra é sua obrigado obrigada parabéns a esse fato esse fato da cooperação entre as universidades isso aí é é um primor isso se deve muito também Rubens a você porque promove isso estimula né então é muito bom eu gostaria de estar começando agora eu tenho um dia eu conto as dívidas que eu tenho com Rubens mas é essa essa verdade esse verdadeiro milagre que a Midori conseguiu de nos apresentar quatro publicações onde a menor é a quatro né isso é realmente um orgulho eu falei isso para uma aluna ela falou eu estou com inveja branca e eu falei pois eu estou com inveja preta porque realmente é uma e a gente transforma isso num orgulho como se fosse também uma conquista para a gente Midori são muitos anos de conhecimento de convivência fui da banca das suas das minhas sobrinhas né da Tami da Tacey a Tami mais próxima por causa da área então foi absolutamente prazeroso ler tentar compreender aquelas coisas assim muito confusas que ficam assim como a Suzana eu também de início me apeguei ao ao trabalho da morfologia porque é uma coisa interessante quando você fala em espasmo você acredita numa contração maior e eventualmente um aumento da da musculatura né da do 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 da produção celular e o que você vê é quase que atrófico e com redução da população celular né com aumento do tecido do tecido conectivo mais uma vez esse fibroblasto dessa região da região orbitária se comporta diferente precisaria ver no próprio espasmo hemifacial se isso ocorre também em outras zonas até a região do pescoço se isso se comprovaria também porque a gente tem de fato uma uma resposta biológica diferente do fibroblasto dessa região periorbitária né não só dentro da órbita e e passando para essa parte que você conseguiu colocar abrir um leque imenso quer dizer esse leque vai ser aberto para depois que até se conseguir um método melhor mais factível de realização porque esse dá muito trabalho para quem é cirurgião e não homeopata que gosta de fazer tudo rápido não é fica complicado a gente usar esses sistemas mas isso aí você está abrindo uma porta para todos os registros não com toda essa esse peso matemático né que ontem eu estava assim embora não tenha esteja na nas na lista de abreviações eu estava ali para lembrar o que era milicandela aí a gente começa a patinar e vai como transformar a iluminação a potência de luz gerada até onde ela atinge o foco para chegar em luminância que é com lux então realmente é uma viagem trabalhar com esses artigos né fundamentalmente para a gente saber se com o método mais fácil depois qual das toxinas realmente seria melhor é verdade porque a gente não tem isso isso aí se faz é cotação né quem tiver vendendo mais barato é o que é comprado então a eficácia da droga poder ter essa medida né é muito importante e não tinha realmente abriu um caminho eu acompanhei muito até onde era a parte morfológica a análise morfológica que já apaixonava mas depois que passou para essa essa visão funcional registrada e que demonstra inclusive as diferenças do movimento eu até isso é uma eu estou fazendo comentários mais gerais porque eu não tenho efetivamente uma crítica eu considero que o seu volume de tese ele é mais uma um 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 instrucional para quem está começando a fazer uma tese e tudo porque a verdade seja dita ninguém pega os volumes de tese para ler né ele apenas estrutura o que foi o seu caminho dentro para chegar às conclusões então muitas vezes o que está no corpo da tese pode não refletir o que realmente a gente encontra nos trabalhos e lá também a oportunidade de colocar todos os anexos possíveis para melhor entendimento coisa que não é permitido na publicação então eu acho que caberia lá na página 7 ter uma definição melhor de todos os movimentos o que é um movimento conjugado não conjugado de alta frequência isso seria realmente interessante para para dar uma sequência mais pedagógica do que propriamente de relevância para o entendimento do trabalho outra coisa que também chama atenção é no morfológico no estudo morfológico a gente pensa assim mas puxa vida esses pacientes tinham uma média de tempo de doença de 7 anos hoje todo mundo sabe da toxina só que essas amostras elas foram colhidas há muito tempo atrás não é verdade isso aí foi de quantos anos atrás na verdade nós começamos colher o material já tem quase 20 anos porém elas foram trabalhadas coradas também há muito tempo então as lâminas as leituras das lâminas que foi mais ou menos recente certo então isso explica esse tempo hoje eu não sei se a gente consegue coletar 11 pacientes virgens de tratamento na vigência do espasmo e essa foi a nossa dificuldade é mas assim é uma você vê alguma dificuldade em se reproduzir essa metodologia com pacientes que estão que estão com menos tempo de doença porque hoje ninguém fica mais do que um ano depois que aparece o movimento imediatamente eles procuram eu pelo menos eu não consigo ver pacientes virgens de tratamento assim com mais de um ano no no espasmo hemifacial sim mas no blefário espasmo muito menos né porque todo mundo já tenta fazer alguma alguma aplicação você o que que você pondera sobre isso Ana Rosa no nosso setor ainda nós lidamos com pacientes com mais tempo de doença sem tratamento ou ora por dificuldades financeiras tesoro porque teve dificuldade para chegar até nós mas no nosso no nosso laboratório né no laboratório da neurologia da USP com a doutora Sueli nós temos ainda muito material colhido na verdade esse que eu publiquei é um número pequeno ainda mas na realidade nós temos bastante pacientes que estão sendo ainda analisados mas também é uma dificuldade muito grande de conseguir esses pacientes virgens de tratamento então quando aparece alguém no ambulatório a Tami ela fica assim precisamos correr precisamos porque além disso é preciso marcar cirurgia também não basta ter o paciente somente né e tem toda uma uma lógica para fazer isso porque os músculos são colhidos a fresco precisa ser congelados rapidamente ficar no nitrogênio né você acredita que a imunohistoquímica muscular exemplo do que a gente tem na nas distrofias né nas mitocondriais seria diferente porque eles não conseguem fazer bem no orbicular né faz no músculo extraocular em em outros grandes grupos deltoide mas essas diferenças de de padrão você acha que pode ampliar o estudo para coletar músculo de outro local sim eu posso acho que eu vou responder são duas coisas para serem respondidas né primeiro em relação à imunohistoquímica nós já estamos realizando como eu comentei né faz parte da tese do Gustavo Ganeiro e também nós temos estudo com outros tipos de doenças e outros músculos então na realidade eu tenho uma equipe muito grande trabalhando com isso juntamente com a doutora Sueli né que ela gentilmente tem nos ajudado e acredito que eu vou ter muitas respostas brevemente bom Midori eu não posso dizer nada mais a respeito do trabalho do seu esforço da generosidade que você tem em relação em relação ao mundo ao mundo as pessoas né então você foi aquela mãe que deu a coxinha do frango o peito do frango para os filhos né e depois deles alimentadinhos você você comer o pescoço as patinhas e muito de uma maneira muito sólida muito bonita fruto de um trabalho amadurecido ingressando ingressando agora no pós-doutorado isso é uma coisa muito bacana isso é um marco para a gente é um orgulho a sua a conquista já está feita os trabalhos estão publicados a comunidade científica já aceitou o que vem para frente vai ser um legado seu então eu me sinto muito 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 orgulhosa de estar aqui de participar junto com você disso de aprender com você essa essa generosidade toda que você sempre tem essa essa alma acolhedora e firme porque sem firmeza ninguém faz isso que você fez teve ajuda claro que teve ajuda né os bem alimentados ajudaram né a a a família então é é um orgulho ser amiga de vocês é um orgulho me inspirar ter em quem me inspirar eu não tenho mais nenhum comentário e as perguntas foram respondidas ao mesmo tempo eu só agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje sentindo falta do abraço que isso não tem substituição Ana Rosa Ana Rosa muitíssimo obrigada pelas suas gentis palavras e seu apoio sempre né você é uma grande amiga um exemplo e agradeço muito de coração a sua participação na minha banca muito obrigada muito obrigado Ana Rosa coração também pelas mensagens boas que você mandou para todos nós eu passo a palavra agora então a professora Silvânia Artioris Keyline da Unesp onde ela tem uma liderança que transcende muito o departamento de oftalmologia e a própria faculdade de medicina para toda a universidade é uma honra é um grande prazer ter você novamente aqui entre nós Silvana bem-vinda obrigada doutor Rubens a honra é para mim doutor Rubens eu acho que fazer parte dessa banca aqui foi um prêmio para mim em primeiro lugar eu gostaria de dizer que gosto muito da nossa querida Midori ela nunca fez nada pela metade Midori e que essa tese aqui teria o peso que tem e também é um prazer muito grande estar aqui porque revejo doutor Rubens eu queria fazendo coro com a Ana Rosa dizer professor que o senhor é inspiração para todos nós e eu queria lembrar que em 1987 eu acho que a Silvana ficou congelada a Silvana ah é? eu não fico agora você voltou a última coisa que você falou foi em 1987 aí congelou o senhor disse que iria me ajudar e foi isso que fez sempre me ajudou me apontou caminhos me mostrou onde era a árvore que eu não sabia me mostrou muitas coisas a avaliação da tese eu gostaria Silvana o seu o seu som tá cortando não sei talvez se você tirar um pouquinho o teu vídeo vai melhorar a qualidade ou alguma outra coisa agora se não melhorar eu vou mudar de lugar daqui da casa e pode ser que melhore mais agora melhorou mas se você quiser mudar também preferir o vídeo fica à vontade o que eu quero dizer é que avaliar uma tese desse calibre Silvana não melhorou acho que não melhorou continua não continua fracionado né Midori sim continua fracionada então vamos fazer o seguinte eu vou mudar de lugar aqui na casa claro fica tranquila o problema é que esse negócio de casa no interior a casa deve ser tão grande que vai demorar para chegar lá mas tudo bem agora não tem jeito né Midori de você negar o convite para o pós-doc eu já coloquei para tudo mas eu já tenho bastante material Rubinho eu sei eu sei Ricardo vou ter que vir aqui lá não está dando você vai agora agora o teu vídeo está bom o teu áudio está bom Silvana agora essa internet aqui é melhor de todos então certo está dando para ouvir melhor agora acho que está dando para ouvir bem viu então está ótimo eu só vou encostar aqui só dar uma encostadinha aqui porque fica melhor então como eu estava dizendo avaliação entrevista de impacto então conseguir uma uma façanha para mim uma tese publicada o impacto menor é 2.5 foi até 4.5 então acho que assim o que nós vamos fazer aqui hoje nós vamos botar um copo porque perdemos novamente Silvana será que aconteceu alguma coisa voltou agora voltou o que será que está acontecendo talvez a chuva eu acho que o sinal está o sinal está tenta ficar sem o vídeo um pouco vamos ver agora fala aqui não tem crítica nenhuma não tem jeito de fazer crítica numa coisa que já foi bastante avaliada né e assim esse modelo de tese de você apresentar uma introdução e os artigos é uma coisa que veio para ficar porque isso ajuda muito não é ajuda muito porque é público ou está cortando ainda está cortando ainda eu acho que está oscilando entre as suas internets Silvana pode ser e põe só numa boa vou ver aqui está a internet é a melhor de todas que eu estou usando agora a outra você desligou põe no cabo aí eu tenho que sair para fazer isso se eu for mexer eu saio depois eu volto tá bom a gente espera e então tá bom eu vou sair eu vou sair Obrigado. Vamos ver se melhorou, então? Vamos continuar? Vamos. Vamos, agora parece que melhorou. Então, tá bom. Então, eu queria dizer que gostei muito da tese, que a introdução ficou bem enxuta, e nela poderia ter mais coisas, sim, mas também não faz muita falta, porque o que eu preciso mesmo para os artigos, eu encontrei dentro dos artigos. O que eu acho muito difícil... ...depressão, com ansiedade, e é aquilo que você coloca. Não é sempre que o paciente apresenta os movimentos, ele consegue esconder os movimentos. E existem movimentos que vão aparecer mais quando você tem algumas emoções, né? Inclusive, existe uma escala, graduando esses movimentos de acordo com as emoções. Eu acho... Está dando para ouvir? O finalzinho não consegui te ouvir, Silvana. Então, vamos lá. Eu acho difícil a análise do piscar. Eu fiz alguns trabalhos de piscar aqui, e a análise do piscar, ela é muito difícil. A análise dos movimentos, você fala, eu vou fazer uma análise de três minutos. Cada paciente que você estudou, demorou bastante, e qualquer método que você procure, que vai avaliar frequência e velocidade, você vai ter uma demora bastante grande, porque a análise é feita de cada um dos movimentos, é feito um gráfico de cada um dos movimentos. Mas a análise do piscar é uma... Uma coisa que eu achei falta seria do estado da superfície ocular, porque o ritmo do piscar vai ter também alteração de acordo com algumas coisas da superfície ocular, como a presença de ceratite, como a qualidade da lágrima vai ser diferente. Silvana, não estou te ouvindo. Ai, meu Deus! Que fácil! Eu acho que, com paciência, a gente vai. Às vezes vem bem, às vezes não vem. Acho que a internet também é instável. Acho que está dando para ir entendendo o sentido, não está, Midori? Está sim. Eu só ouvi o estado da superfície ocular, mas depois disso eu não consegui ouvir. Silvana? Vou repetir essa parte, então. A superfície ocular, ela influencia muito no ritmo do piscar. E não vi essa parte descrita na sua tese. Tenho certeza que você tem esses dados, mas a qualidade da lágrima... Silvana? Cortando. Cortando. Eu não sei se eu já posso responder. Pelo menos a parte que você me fez a pergunta, eu consegui ouvir. Não sei se eu já posso responder. Isso, por favor. Então, não sei se você viu nos critérios de exclusão. Todos os pacientes que tinham alterações da superfície ocular foram excluídos. e também nós temos uma pós-graduanda que está fazendo essa avaliação para a tese dela. Mas nos meus, nós excluímos. E, Midori, quando você injeta a toxina, quando você injeta a toxina, existe uma diminuição da produção? Sim. E aí, isso... Não estou ouvindo, Silvana. Para a Ana e a Estela, e o meu marido vem arrumar meu computador? Silvana, você desligou o Wi-Fi? Você está no laptop? Eu estou, sim. Mas essas coisas todas aí, eu tenho que chamar ele aqui para fazer para mim. Então, chama. Eu acho ótimo ainda, marido, servir para alguma coisa de vez em quando. Fico muito feliz. Trocar pneu, essas coisas. Marido, a gente ainda serve. O resto, vocês já fazem tudo. Doutor Rubens, vamos passar para a Ana e Estela? Boa ideia. É, passa para a Ana e Estela, depois a gente volta, tá bom? Está ótimo, está ótimo. Obrigada. Tranquila, sem estresse, sem estresse. Está joia. Bom, agora eu vou agradecer muito, então, a Ana e Estela Santana. A Ana e Estela, para os que estão seguindo aqui e não têm essa informação, é a presença constante. atrás de muita gente, fazendo crescer, trabalhando organizada e, principalmente, seguindo o exemplo dela. A Ana e Estela, apesar de sempre jovem, já tem alguma experiência e sempre consegue passar isso para pacientes, para as pessoas mais jovens e para nós todos. Com uma segurança cirúrgica incrível, uma competência incrível. há muitos anos atrás, eu tive um grande político que estava com uma situação complicada, todo mundo ciscando nisso, naquilo, não sei o quê. Falei para ele, olha, vou te levar para ver uma cirurgia da minha confiança. A Ana examinou o sujeito em 30 segundos e falou, claro, tem que fazer isso, 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 que se eu quiser em tuas horas. Foi embora, o sujeito falou, puxa, finalmente você me apresentou uma médica que sabe o que fazer. Eu falei, é, Ana, você sabe do que eu estou falando. Muito obrigado por você ter aceito essa participação na banca e, enquanto eu não me aposentar, eu ainda falo em nome da Escola Paulista de Medicina, agora, a partir de março, não mais, mas até março, em nome da Escola Paulista de Medicina, agradecer muito todos os seus muitos anos de apoio a tanta gente. A palavra é tua, Ana. Nossa, obrigada, doutor Rubens. O convite para essa tese me deixou muito feliz, porque doutora Midori, para quem não sabe, foi minha fellow. Quando o doutor Rubens, há muitos anos atrás, veio falar assim, olha, vem uma médica do Santa Cruz que ia poder fazer, escolher qualquer fellow e ela escolheu plástico ocular. Daí eu falei, nossa, tem gente boa aí. E chegou a Midori para comprovar realmente isso, né? Uma pessoa honesta, de confiança, que trabalha bastante, foi um acréscimo para o nosso setor maravilhoso, né? E uma amiga de tantos anos, né, Midori? É, verdade. E doutor Rubens, eu sabia que a sua tese ia ser ótima, porque o doutor Rubens é o oftalmologista número um do país. A gente até brinca com o meu filho. Eu falo assim, ó, vem ele, depois vem todo mundo, entendeu? E desde a minha época de faculdade, imagina, foi meu professor na faculdade, 10% da turma virou oftalmologista, coisa que naquela época ninguém quase queria fazer oftalmo, né? Então, o senhor, assim, aquela geração minha engrandeceu bastante minha residência, sua presença, todos esses anos, o apoio, o incentivo. acho que nenhuma nenhuma outra universidade tem o que a gente tem, porque nós temos o senhor, tá? Então, se o senhor puder não se aposentar e ficar pra sempre, nós agradeceremos muito, né? Afinal, a gente tá aqui, eu falo assim, médico só para de trabalhar a hora que morre, né? Meu filho fala assim pra mim, poxa, mas você não para de ir na escola, né? Tinha 4 anos de idade, você ainda tá na escola? Eu falei, é, continuo na escola e não vou sair da escola até a gente passar dessa pra melhor, né? Então, vamos lá. Bom, da tese da Midori, eu não tenho que falar nada, quase. Tem uns pouquinhos erros de acentuação aqui, que depois eu passo pra ela, muito pouca coisa. Eu participo dessa tese desde o início, era pra ser a sua tese de mestrado, isso, né? E depois ela acabou fazendo uma outra, um outro título, porque o mestrado precisava sair mais rápido, isso aqui a gente sabia que ia demorar, né? Conseguir fazer uma tese em plástico ocular no Brasil não é muito fácil, tá? Principalmente quando a gente começou lá atrás, tá? Nem na pós-graduação tinha orientador que era da plástica ocular. O meu orientador da minha tese de mestrado foi um veterinário, então, que foi muito útil, aliás, mas era bem complicado isso naquela época. Então, assim, todos esses anos colher o material, né? Desses pacientes de blefarospasmo, de espasmo hemifacial, a gente sabe como é difícil ter essa população. É uma doença rara, a gente tem um número suficiente na escola paulista, mas aqui ainda é pouco, tá? Então, conseguir esse N que você conseguiu foi uma maravilha, tá? Estou começando aqui, né? As minhas dúvidas que foram poucas, aliás, eu só tenho mais a aprender com vocês, por isso que eu vou perguntar. quando você colocou o paciente assistindo o vídeo, você explicou até pra Suzana, né? Porque a gente sabe que tem, quando você tá prestando atenção em alguma coisa, você diminui o piscar, né? Geralmente, quando você tá assistindo um vídeo, pra mim acontece isso, eu começo a pensar em outra coisa, você diminui um pouco a atenção naquilo, e a gente sabe que ainda, por ser uma doença desconhecida, eu tenho uma paciente que é uma professora, e toda vez que ela dá aula, e ela dá aula em francês, ela não pisca nada, entendeu? Então, é assim, falar outra língua pra ela é como se fosse um assobiar, né? Então, esse vídeo, eu acho que você podia tentar, nessa população depois, a gente separar e mudar um pouco o vídeo pra ver, se muda um pouco a resposta, tá? Acho que o vídeo é uma coisa importante. Agora, uma coisa que você colocou que eu quero até mais perguntar pra aprender, a diferença é interocular ou interpalpebral? Porque, basicamente, a gente analisa o músculo orbicular que tá na pálpebra, então, chamando a sardinha pro nosso lado, né? Mais importância pro que a gente acha, né? Que é a pálpebra. Então, o Botox, ele veio pro Brasil, né? E a gente começou a aplicar em 1994. Então, é assim, o primeiro Botox que a gente aplicou na plástica ocular pra um paciente de bleforespasmo, nós tivemos que pedir o frasco em nome do Dr. Rubens, que era o único oftalmologista no país que tinha autorização pra aplicar a droga. E, hoje em dia, a gente vê tão difundido. Então, acho que foi uma droga bastante importante pra todos esses pacientes e a gente que lida com isso dia a dia vê o quanto melhora, né? O paciente depois que você faz a aplicação. E, hoje em dia, todos vocês já terminam, né? Pois é. Ai, ai, é verdade. Uma outra coisa que eu queria comentar, Midori, é assim, a gente que aplica o Botox, né? Há tantos anos. A gente sabe que, principalmente no consultório, a gente nota isso. Um lote que eu pedi funciona muito bem e o outro lote que eu peço eu tenho que acabar reaplicando todos os pacientes porque não funciona tão bem. Então, como é uma droga biológica que você não tem um controle de qualidade 100%, você conseguiu sentir essa diferença? Porque, na escola, principalmente, o Botox, ele vem de vários lugares, conforme a época do ano, né? quem vence a concorrência, não sei o quê, até às vezes muda, não é o Botox da Allergan, é o Botox da Cristalha, né? A toxina da Cristalha, de outras coisas. Você notou essa diferença? Eu vou perguntar tudo o que eu tenho para perguntar e depois você responde que as minhas coisas acho que não são tantas assim, né? Outra coisa, assim, você escreveu na introdução que foi desenvolvido por um sistema de um físico do nosso grupo. Pode colocar o nome dele ou não? Porque a gente... Eu sei que você me falava, mas eu acho que era até para dar uma importância maior para ele, né? Muita coisa que todo mundo já falou. É bom ficar mais para o final, porque daí não tem muita coisa para dizer, né? Então, a agulha, que eu tenho uma dúvida enorme, porque a agulha que eu uso nos hospitais é 30,5 gauze. E aqui você pôs 30 gauze. Essa seria uma marca diferente daquela agulhinha de ponta amarela, tá? Só para a coisa. Outra coisa é assim, na parte que você descreve a biópsia do músculo orbicular, será que não seria interessante colocar, na próxima vez que você fizer uma biópsia, tirar uma foto da região que você está tirando a biópsia para ver direitinho? Porque a gente sabe que nós não estimulamos muito tirar o músculo orbicular em bleforoplastia. E quando a gente tira é um filetinho na parte para aprofundar mais a prega palpebral. Então, assim, acho que isso seria interessante para a parte, quem lê da plástica, ficar ciente disso, que ninguém está estimulando a tirar o músculo da pálpebra, né? E daí eu queria saber, assim, da sua parte, você analisando e você, de todo o nosso setor, é quem mais sabe sobre toxina e bleforospasmo, espasmo hemifacial, você tem uma impressão das duas doenças como tendo a mesma etiologia? Ou ter alguma coisa em comum na etiologia? E eu quero parabenizar você, né, Midori? Um trabalho que surge quatro publicações, é claro que a Zozaks tem uma lista de publicação enorme, e a gente até fala na plástica, quer publicar alguma coisa, põe na mão da Tami, que ela consegue, e sempre a gente, o nosso setor aqui, engrandeceu muito com todas vocês, né? E dizer que ainda essa tese sua, apesar de ser maravilhosa e tudo, não é a sua maior obra, a sua maior obra foram suas filhas, tá? A gente que teve a oportunidade de conviver com elas e eu com a Tami há muitos anos, a gente vê que educar o filho com essas proporções que você tem nos dias de hoje, tá? Você tá super de parabéns, né? Então, eu só tenho mesmo que te elogiar, pra mim foi uma honra estar aqui na sua tese, tá? Junto com todas as minhas amigas, Suzana, Silvana, na Rosa, Silvana desde a época que a gente nem tinha mestrado e assistia nossas aulas juntas em congresso, então, assim, é uma jornada de vida muito legal e eu fico muito feliz de, ao longo desses anos todos, poder fazer parte um pouco da sua vida, tá? E você contribuiu muito, né? Você e toda a sua família pra ajudar o meu desenvolvimento, tá? Toda vez que eu comento, assim, os meus fellows famosos, né? Outro dia eu tava comentando isso numa cirurgia aí na escola, um dos fellows atuais falou assim, não, a senhora foi, a doutora Midori foi sua fellow? Eu falei, doutora Midori foi meu fellow. Não, não, eu falei assim, eu tenho a oportunidade de ter fellows mais famosos que eu, graças a Deus, isso é uma coisa que eu aprendi com os meus pais, é assim, colocar sempre gente eficiente trabalhando junto com você, que só assim que a gente consegue crescer, né? E você é um exemplo disso. Doutora Midori, muito obrigada por me deixar fazer parte aqui da sua banca, que eu fiquei muito feliz. e é isso. Ana Estela, muito obrigado pelas suas gentis palavras. Você não poderia ficar fora dessa banca porque você foi responsável por todo o meu conhecimento inicial dentro da plástica ocular. Então, eu só tenho a agradecer. Em relação às perguntas que você me fez, primeiro, em relação à sua paciente, quando usa uma outra língua, os espasmos diminuem. Então, existe já um trabalho publicado dizendo que muitos dos pacientes, tanto com blefespasmo quanto com espasmo facial, apresentam melhora, conhecida como manobras de alívio. Então, infelizmente, eu tenho uma irmã também com blefespasmo essencial, porém, ela fala que toda vez que ela dirige, como ela gosta de cantar, os espasmos melhoram. Eu acho que muitas dessas manobras que os pacientes comentam, em relação a beliscar, falar uma outra língua, eu acho que desvia a sua atenção e, com isso, diminui os espasmos. Em relação ao fato da droga ser biológica, então, lembrar que tem cerca de 10% a mais ou a menos o efeito, só que nesse estudo nós compramos um lote, já, se não me engano, de 20 a 25 frases, que não me recordo bem, e foi feito mutirão. Então, nós não observamos essa diferença, o que nós notamos na nossa clínica diária, que existe variação, sim, da resposta. em relação à agulha, você tem toda a razão, é aquela agulha amarela que tem 3,5 gauze. Em relação à biópsia do músculo orbicular, eu mesma sempre fiz as blefaroclastias desses pacientes e foi retirada uma fina, uma estreita faixa de músculo orbicular pré-septal. todos foram assim, uma faixa bastante fina, então, eu acredito que não houve alterações em relação à piora do fechamento palpebral, por exemplo. Porém, a maioria dos pacientes que foram submetidos à blefaroclastia notaram uma melhora e notaram uma diminuição nos espasmos palpebrais. Em relação à etiologia, eu acho que é, eu creio que é diferente, porém, o aspecto clínico tem muitas coisas em comum. Agora, dentro do espasmo facial, eu noto que todos os pacientes têm uma boa resposta, apesar de muitos apresentarem o estágio clínico diferente. Já com paciente com blefaroclastia essencial, eu acredito que tenha muitas variações, então, não é o mesmo efeito que eu noto em relação aos pacientes de espasmo facial. Eu não sei se tem alguma pergunta que você me fez e eu tenho esquecido. Sobre o falar outra língua ou assobiar, eu estava pensando em relação ao vídeo. Eu sei que essas manobras são ótimas e a gente muitas vezes ensina até o paciente a fazer isso. Quando você assiste um vídeo, se está em outra língua, se está em não sei o que, entendeu? Eu acho que a resposta mudaria. É isso que eu queria saber, essa inter-relação com o vídeo e o tempo que você fica lá assistindo e pensando, entendeu? Dependendo do vídeo, eu vejo muito isso comigo, se é um vídeo de meditação, eu não consigo nem prestar atenção no vídeo, eu fico pensando o que eu vou fazer depois. Se é um vídeo de ação, entendeu? Em outra língua, mudaria o comportamento do piscar do paciente? Eu acho que isso vale até a pena a gente analisar, entendeu? Está lá. Uma coisa a mais para você fazer, me doido. Está certo. Os vídeos eram vídeos simples, sem som e só de imagens de natureza. Então, eu acho que seria interessante colocar, por exemplo, um filme legendado e comparar os efeitos dos movimentos palpebrais. Eu acho que é uma sugestão interessante. É isso aí. Eu acho que você acabou respondendo tudo. Muito obrigada mais uma vez, Estela. Antes de passar a palavra, eu quero de novo agradecer, Ana Estela. E se vocês me permitirem um palpite, acho que nada como essas malditas plataformas Zoom para fazer a gente piscar diferente, né? Eu sempre disse na minha vida que eu era o paciente típico do SUS para a lente de contato, que botava de lente de contato do meu ele aguentava, mas a minha lente de contato não aguenta o Zoom, viu? Olha, ficar prestando atenção no Zoom é mortal, né? Acho que por aí. Bom, não sei agora se a Silvana está em condições. Silvana? Não posso tentar de novo, professor. Silvana, eu acho que a minha sugestão seria que tal a gente fazer uma gambiara e você mandar a tua mensagem por telefone mesmo, por WhatsApp e eu ponho aqui para ouvir no microfone, que tal? É, é verdade. Se você quiser telefonar direto para a Midori, farei isso. Vou buscar o celular, um minutinho. Tá bom. Você pode ligar e cobrar que a Midori aceita na presente circunstância. estou vendo o Milton aqui presente, o Milton também está sempre presente na família e todas. É muito bom tê-lo aqui, Milton. O Caco também que é outro antigo companheiro do setor de cirurgia plástica ocular da Escola Polícia de Medicina e de tanta ajuda para tanta gente, né, Anistela? É verdade. Caco, não estou adendo aqui. Midori, oi Caco, bem-vindo. Midori, se você puder botar no speakerphone, hein? Olha só. Ótima ideia, doutor Rubens, que senão não conseguiu. Eu sou especialista em gambiara, pode deixar comigo. Muito bom. Agora, pessoal, vamos todo mundo desligar os microfones que a gente estiver falando, a Midori e a Silvana. É. Eu já coloquei um viva a volta. Tá ótimo. Vamos ver se assim é possível. Então, eu peço desculpas, viu? Eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu gostaria de voltar, então, falar do ritmo de piscar. Os trabalhos são muito difíceis. Inclusive, Ana... Silvana, Silvana, se você permitir, tira o teu vídeo, o teu áudio, fica só no telefone, que acho que é melhor, porque está dando eco. depois você volta. Isso. Vai lá. Então, o ritmo de piscar é difícil de avaliar e como a Ana Estela já comentou, duvido. Se nós estivermos vendo o vídeo como você fez, esse não é o ritmo de piscar espontâneo, porque a pessoa está prestando atenção. Então, não tem diferença, mesmo nos seus donos. e isso também, né? Está dando para... Está dando para... Está dando para o meu lado? Eu acho que está mudando o eco. Então, o que eu posso escrever aqui? O que eu posso publicar? Tirei o outro falando do computador. Tá. Tem a impressão que melhorou. Tá bom. Então, eu estava falando que medindo do jeito que você mediu o ritmo de piscar, você mediu não é o piscar espontâneo. Você está prestando atenção, você... Esse é um piscar sob atenção. É muito difícil de piscar. É muito importante e muito difícil. Foi padronizado assim, quer dizer, você teve o antes e o depois, acabou sendo as mesmas condições, então acabou sendo bom. Mas pensar que existe uma dificuldade super grande dos estudos com o piscar. Entrando no primeiro trabalho, eu vou dizer para você, eu sei que todos os trabalhos, os trabalhos, é muito difícil que a gente consiga acrescentar alguma coisa. Já passou por especialistas, já existe a publicação. O que eu tenho mais são perguntas para... coisas, dúvidas minhas. Tenho algumas dúvidas que eu gostaria de colocar para vocês. No estudo, no primeiro estudo, não seria a frequência, o número de movimentos, você fala número de movimentos, isso não é a frequência de movimentos, em vez de número. Não é a frequência, você estuda a sequência do piscar. Então, acho que isso está estudando mais a frequência do piscar do que o número de piscadas. e a pergunta seria o seguinte, a gente pode mesmo considerar o estudo da energia palpebral quando você vê a frequência e a minha cultura? Eu tenho, assim, dificuldade de entender esse assunto. Eu sei que deve ter sido aí o dedo do doutor Antônio Augusto. O doutor Antônio Augusto, ele trabalha muito bem com números, ele é um matemático rápido, e deve ter sido a sugestão dele de chamar de energia isso, mas é uma relação entre a frequência e a amplitude do movimento. Aí você pode ter gerado, como você explicou na sua aula, uma área. Eu não sei se isso tem relação com força, porque a energia é mais associada com força. Então, precisaria ver esses conceitos da física para saber qual seria a melhor denominação. o que você encontra de melhor para chamar essas medidas. No antigo que envolve o pléforo de espasmo, eu tive uma dúvida. se você considerou um movimento de um lado ou se considerou dos dois lados e fez a média. Se o consultor dos métodos, quando você considerou o pléforo de espasmo, você teve um grupo de pléforo de espasmo e um grupo de hemispasmo. não no pléforo de espasmo custou dois e foi feita uma média. Há uma referência ao range de toxina usada entre 25 e 50. Então, na verdade, o range é grande. Foi feita a dose para cada paciente, mas o range ficou bastante grande. e quanto ao local da injeção, se foi feita da mesma forma, com pontos padrão e no pléforo de espasmo só foi usado na pálvula superior, porque na descrição dos métodos desse artigo fala da pálvula superior e no pléforo de espasmo a gente usa também na pálvula inferior. Então, o motivo de ter usado só na pálvula superior. E também existe diferença quando a gente faz as emjeções na placa tarsal ou no urbicumar, na região do supercílio. Você fez alguma emjeção na placa tarsal porque isso daria diferença na movimentação. Também seria um outro fator que daria diferença. Então, esse artigo que envolve o pléforo espático foi onde eu tive mais dúvidas com relação à metodologia. E no estudo 3, o seu uso de sistema de filmagem de alta velocidade, e isso daí é uma visão importante de conhecimento para a literatura que fica toda a vontade do seu artigo. e você traz nesse artigo 3 uma discussão muito rica, informações importantes a respeito das escalas clínicas. Gostei muito dessa discussão sua do artigo 3. Ela foi muito clara para mim, do modo como você conduziu. e a única coisa que achei falta nessa discussão foi documentário de quanto tempo a gente gasta para fazer essas análises. Eu fiz estudos de fisgar aqui e a gente fica muito tempo. Então, esses estudos que você faz 3 minutinhos de avaliação depois você fica 1 hora ou 2 horas para fazer cada análise com cada um dos pacientes. Então, talvez na discussão precisaria ter alguma coisa que falasse de como o examinador precisa de treinamento, ele precisa ser treinado para fazer essas medidas e ao contrário do teste clínico que, apesar de subjetivo, ele é muito mais rápido, né? E ele não exigiria um treinamento tão grande. Agora, entrando no artigo 4, igual as minhas colegas, esse foi o que eu mais gostei. Eu gosto de patologia. A patologia é uma área de interesse para mim desde a minha formação. Então, os estudos que envolvem histologia eu gosto muito. Eu consigo entender melhor, talvez por isso que eu gosto mais. Vendo os pacientes com espasmo hemifacial, eles têm uma contração aumentada, um número maior de contrações. Será que eu deveria esperar que esse músculo fosse hipertrofiado? Essa seria uma pergunta. A outra pergunta, os músculos que possuem alterações inervacionais, como existem também no espasmo hemifacial, será que eles teriam maior chance de hipotrofia? então, a hora que você começa a ler o seu trabalho, essas duas perguntas que vêm para a gente desde a hipertrofia até a hipotropia, você pode esperar qualquer coisa que eles podem ter. E uma coisa que eu gostaria de perguntar para você agora seria o seguinte, o urbicular ele tem três porções distintas, e no caso do seu trabalho, a fica nítido que a gente não vai mexer no urbicular pré-tarsal, a gente não mexe, e o orbital, a porção orbital da síndrome orbicular fica muito longe para que a gente manipule durante uma bleculoplastia, mas será que não haveria diferença dessas três porções do urbicular, sendo que existe uma distribuição diferente das fibras nessas três porções. Então, dentro do espasmo unifacial, qual seria a porção do urbicular que estaria mais envolvida? E os estudos histológicos, logicamente, eles poderiam esclarecer isso. Um problema que eu aponto, é difícil você coletar o músculo pré-tarsal e também difícil de você coletar a porção orbital. Mas o que você acha? Você acha que haveria diferença? Ou você pensou nisso? Ou isso não precisa ser explorado? E nos resultados desse artigo 4 também, como explicar que houve uma diminuição do número de células e não houve aumento do tecido conectivo? Porque se a gente vai lembrar, por exemplo, de um trabalho de células endoteliais da córnea, você tem uma diminuição do número de células, mas elas ficam aumentadas de tamanho, porque elas vão cobrir toda a superfície do endotelio, o menor número de células, mas elas aumentam de tamanho. E aqui, essas células, elas teriam aumentado de tamanho, já que eu tenho um número menor de células, mas o tecido conectivo não aumentou. isso a gente viu em um dos seus grupos, né? Será que as células, elas vão ter uma, como se fosse um mecanismo de adaptação para cobrir o espaço que ficaria entre elas, já que esse espaço que fica entre elas não esteve aumentado? Ou será que sobraram espaços vazios entre as células musculares mortas? Se existem espaços vazios. Então, eu gostaria de fazer essas perguntas para esse grupo, né? Que se não me falha, é o grupo do espaço hemifacial do lado contralateral, do lado bom, né? Foi isso que você encontrou, do lado bom, menor número de células e não aumento do tecido conectivo. Uma outra consideração seria com relação ao tempo de doença, não a idade cronológica dos pacientes, que isso também poderia levar a alterações das fibras musculares, mas o tempo de doença que a gente tem em pacientes de 3 até 15 anos de doença, será que você chegou a analisar diferenças entre as pessoas que tinham a doença há mais tempo das que tinham há menos tempo ou não? e depois disso, depois que a gente lê esses artigos muito bem conduzidos, muito bem elaborados, a gente chega na discussão final que foi riquíssima. Na discussão final, sua maturidade científica pode ser notada porque você ajuntou os comentários e agrupou as coisas que você viu, engrupou tudo de uma forma tão bonita e ficou tão bem feita essa discussão que eu queria falar para você, ela finalizou com chave de ouro, e aí, como uma das que me antecederam já comentou, o jeito que essa tese foi montada, ela serve sim de um exemplo para quem vai começar a montar teses, porque se você olhar o objetivo de a conclusão super bem casada, todo mundo olha isso, os principiantes tropeçam muito nessa parte de não casar o objetivo e com a conclusão a sua é muito bem casada, então, se você me permite, eu gostaria de dizer que você demorou um pouco para apresentar, mas apresentou uma coisa que foi maravilhosa, você chegou a um bom termo e não se esperaria outra coisa de uma pessoa detalhista e tão dedicada como você, então, queria te dar os parabéns, os parabéns para o doutor Rubens, não sei se é porque o doutor Rubens é muito enérgico, aí você caprichou mais, então, gostaria de parabenizar a todos que te ajudaram a chegar nesse ponto e dizer que você tem uma obra prima aí que já foi validada pelas revistas, que você realmente teve um desempenho acima da média, muito, muito acima da média, meus parabéns. Muito obrigado, Silvana, veja que o velho telefone continua tendo seu lugar na comunicação moderna, né? Midori, você pode responder agora? Posso. Silvana, muito obrigado pela sua participação, os seus comentários, eu não sei se vai faltar algumas respostas, porém, me corrija ou me complete se faltar as respostas. Então, em relação ao primeiro estudo que você comentou sobre número de movimentos e frequência, na realidade, o número só conseguimos para o piscar espontâneo, em outros seria a frequência. Segundo ponto em relação à energia, não é uma energia simples, mas sim uma energia espectral que foi calculado pelo físico da USP de Ribeirão, o DEMI, que ele então achou uma maneira de poder comparar, porque fica muito difícil principalmente de contar a frequência daqueles movimentos conhecidos como fluttering. E foi uma maneira que também o Antônio Augusto achou para poder comparar os resultados antes e depois da aplicação. Em relação aos pontos aplicados, nessa apresentação eu mostrei os pontos aplicados em um paciente com espasmo unifacial. e não do blafroespasmo essencial. Todos os pacientes já recebiam o tratamento com a toxina há mais de um ano. Então, eram os pacientes que nós já conhecíamos as respostas, então, aplicamos conforme as respostas de cada paciente. e a variação se não me engano foi de 25 a 35 unidades e os pontos também, os locais aplicados foram diferentes do blafroespasmo essencial. em relação ao músculo urbicular, a área removida foi na transição entre pré-farsal e pré-septal para não prejudicar o paciente, para evitarmos o aparecimento de olagofitalmo após a blefroplastia. Mas, nos pacientes do blefroespasmo, em alguns casos nós fizemos mectomia parcial. Só que aqui, nesse estudo, nós não discutimos porque o estudo foi sobre esfasmo infacial. Em relação ao tecido conectivo musculobicular, ela faz parte da tese do Gustavo Garnheiro e atualmente está na fase de contagem das células. Então, eu creio que eu vou conseguir responder objetivamente daqui a alguns meses. Não sei se faltou mais alguma pergunta, Silvana. Eu não estou te ouvindo. Eu voltei para o computador. Ah, tá. Tá ótimo. Eu... Eu... Não estou te ouvindo, Silvana. Muito bom. Respondeu. Muito obrigada. Muito obrigada, Silvana. Ok. Então, agora, acho que a... Joelma vai nos transferir para uma sala para que a gente possa conversar e dar as notas. Em seguida, a gente retorna para essa. É isso, Joelma? Isso. Estou aprendendo, hein? É. É. eth? É. 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 Obrigado. 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 Muito bom. Midori, você foi aprovada, obviamente. Pelas regras da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, a gente apenas afirma se o candidato foi aprovado ou não. Não há nota, louvor, nada disso. Então, parabéns. Você, a partir de hoje, tem o título de doutora no Programa de Oftalmologia e Ciências Visuais da nossa universidade. Eu queria, em meu nome e também em nome dos outros orientadores, lhe dar os parabéns e agradecer muito o seu empenho institucional, que juntou três grandes instituições nessa obra e também outras indiretamente. Esse tipo de liderança e esse tipo de entrosamento é fundamental para a gente avançar na ciência, e avançar no Brasil. Então, eu queria agradecer a presença de todos, principalmente dos integrantes da banca, e considerar a sessão encerrada. Antes, porém, eu dou a palavra para a Midori, se quiser fazer algumas considerações finais. Professor Rubens, muito obrigada por todo o seu apoio. Eu acho que essa tese, nós conseguimos várias publicações, principalmente seguindo suas sugestões. muito obrigada mais uma vez a todos pelas sugestões, e vou acrescentar a tese. Obrigada a todos da banca, e uma boa semana para todos. Muito obrigado, então. Parabéns. Parabéns. Até logo. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Ruben. Tchau, Ruben. Um abraço. Obrigado, Dr. Ruben. Obrigado.